Bom gente, a gente estava indo para a praia aqui trabalhar e olha o que a gente encontrou aqui. Um bicho preguiça. Pendurado na falésia. Deixa eu ver ele. Oh, bonitão. Olha que coisa mais fofa. Olha o tamanho da garra dele. Tudo bem, garotão? Agora a gente vai pegar e soltar ele no meio do mato. Né, garotão? Estava dormindo, é? Olha o chão de bandeira. Olha o chão de bandeira. Vou pegar ele agora e soltar no meio do mato. Para evitar que alguém que faça mal o pegue. Quinta, quase que o meu papo pode. É, obrigado. Oh, bebê. Você pode tirar foto aí, né? Aqui, ó. Cacete, eu parei o vídeo. Eu quero tirar foto. Eu parei o vídeo. Estou gravando aqui. Olha a cara disso. Que perfeito. Ei, neném. Gente, que graça. Olha, não vai morder ele. Ele tá se mordendo, né? Que graça. Tia, tia. Vamos aí, tia. Olha a pata aí, viu, tia? Eu já peguei um no colo. Tá, mas eu via ser manso, né, tia? Um armado, né, tia? Ô, menininho sem vergonha. Vamos pra casa. Vamos tirar você, tia. Com ele, sabe? Você sabe. Que graça. Que graça. Não vai pôr em balada, né? Soltar ali mesmo, na mata, Cristiano? É, fazer o quê? Então, agora a gente vai levar ele até a mata ali. Ele vai levar o quê? Ele vai levar o quê? Ele vai levar o quê? E soltar ele. Agora, como ele chegou ali? Você sabe se ele não chegou? Isso aqui tava pendurado. Ele tava... Vem nós abarrando. Abarrando. Nós já botamos onde estava aqui agora. Olha que coisa mais pouca, meu Deus do céu. Uma poxa de bala, uma poxa de bala. Dá vontade de criar, não dá? Mas não pode, porque... Esse é um bicho selvático. O lugar dele é na natureza. Não sei se dá pra tirar. Pronto. O que a gente vai botar ele aqui no mato? É uma mata fechada, né? Lá, na parte de cima, tem uma plantação de eucaliptos. Mas, creio que ele não vai tão longe. Vamos entrar aqui. Aqui ou ali na... É, aqui tá bom. A gente entra ali, bora. Não, aqui mesmo. Só adentrar. A preguiça se despregui. Agora vamos... Colocá-la no mato. Pendurada. Aproveitar agora que não tem ninguém vendo, né? É, tiririca. Tiririca que brava. Isso corta, rasga a bermuda, faz tudo. Mas tudo em prol da natureza. Tiririca até umas horas. Tem água aí? Não. É o fosso onde desce a água da chuva. De lá de lá? Ou não dá pra botar do lado de lá? Bom, soltando ela aqui, daqui ela segue o rumo dela. Aqui na farra, vê? É. Consegue subir? Olha que graçinha. Ela se apoiando na árvore. Deixa aqui. Acho que aí ela toma o rumo dela. Não sobe? Sobe. Ela tava no meio da falésia lá, Zona. Peso do caramba. Caramba. Isso é só ir rápido. Bom. Aqui vai a preguicinha. Tomando o caminho. Da liberdade. A gente fez a nossa parte. Vou fazer a última filmagem dela. Vou dar uma foto dela subindo aqui. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. O terreno aqui é bem... E lá vai ela subindo. Olha a velocidade dessa menina. Olha a velocidade dessa menina. Vai, vai, vai. Bom gente, é isso A gente largou o trabalho agora Já estamos atrasados Mas vale a pena O que a gente pode fazer pela natureza A gente faz Valeu!